Independente do seu biotipo, procure, dê preferência aos modelos de cintura alta, ali na altura do umbigo, tá? Isso sempre vai ajudar a definir mais a sua cintura e criar um shape mais bonito com maior harmonia no seu corpo. Então, na hora de escolher a calça jogger, tenha atenção a esses detalhes. Aqui no canal você vai descobrir que a moda pode ser simples como passar um batom, mas de fato ela não é intuitiva, ninguém nasce sabendo moda. Eu sou a Julia Lourdes, designer especializada em moda esportiva, mãe empresária e criei esse canal pra dividir com você as minhas dicas e segredinhos de moda sem firulas. Então, aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo novo, nenhuma dica que finalmente vai te ajudar a se conectar com a sua diva interior adormecida, tá bom? Eu tô vendo ela, eu quero que você se conecte, se encontre ela também. Se você não abre mão do conforto, mas também quer tá muito estilosa em todas as ocasiões estilosa, chique, sofisticada, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou falar sobre como usar a calça jogger. Imagina que você já tenha visto na vitrine, já tenha visto na internet, nos Instagrams, ou quem sabe já tenha até uma calça jogger no seu armário, mas ainda não sabe exatamente como você pode usar todas as possibilidades que existem, inclusive como deixar esse modelo super sofisticado. Essa é uma peça original dos anos 80 que tem sim inspiração no universo esportivo, né? No início elas eram feitas apenas de moletom, né? E qual é a característica maior dessas calças? É ter o elástico na cintura e também nos tornozelos. Hoje existem muitas possibilidades de matérias-primas de tecidos para fabricar as calças joggers. Elas podem ser do moletom ainda, mas um moletom diferente, né? Mais fininho, ou um moletom com uma cara, com uma modelagem de alfaiataria, mas enfim, ela pode ir do moletom até a seda, passando por diversos tecidos, inclusive os tecidos que tem no ar mais tecido plano, né? Mais de alfaiataria de fato. O que muita gente não sabe sobre as calças joggers é que elas funcionam sim para todos os biotipos. Claro que você precisa escolher aí um ajustezinho de modelagem, né? Qual vai ser a modelagem específica da jogger que você vai escolher para você. E claro, tem muita preocupação com a blusa, que você vai combinar, qual vai ser a parte de cima para ajudar a criar esse maior equilíbrio. E eu vou te mostrar as diquinhas aqui nesse vídeo, os looks estilosos para o seu biotipo, para todos os biotipos. Existem dois tipos de calças joggers. As mais sequinhas, mais retas. Então ela tem uma modelagem que é soltinha no quadril, mas ela desce mais retinha. E tem uma calça jogger que tem bastante volume, então ela acaba fazendo umas dobrinhas a mais ali no tornozelo, né? O tecido cai e faz umas dobrinhas, ou na altura do quadril também fica mais soltinha. Se você tem um biotipo oval, que não tem a cintura definida, né? Está um pouquinho acima do seu peso do que você gostaria, ou se você tem mais volume no quadril e você quer criar uma maior harmonia de proporções, né? E vou trazer a frase da Coco Chanel de novo, que diz que moda como arquitetura pura questão de proporções, e de fato é. Então quando você cria uma maior harmonia nas proporções do seu corpo, isso deixa você se sentindo mais bonita, cria um equilíbrio visual maior, se você deseja fazer isso, se você tem mais volume no quadril ou é biotipo oval, escolha as modelagens de calça mais retinhas, tá? Agora, se você tem, por exemplo, mais volume nos ombros, ou mais volume no C na parte de cima do seu tronco, né? Que o biotipo triângulo invertido, ou se você é mais retinha, ou se você tem um corpo violão, aí todos os modelos de calça jogger vão estar liberados pra você, não importa se ele é mais retinho, ou se ele tem mais volume, nos dois casos ele vai te ajudar a criar um volume maior no seu quadril. Agora, independente do seu biotipo, procure, dê preferência nos modelos de cintura alta, ali na altura do umbigo, tá? Isso sempre vai ajudar a definir mais a sua cintura e criar um shape mais bonito, com maior harmonia no seu corpo. Então, na hora de escolher a calça jogger, tenha atenção a esses detalhes. E aí, claro, né? Os modelos mais grossos, mais estruturados, jeans, linho, enfim, alguns tecidos vão ficar mais armados, outros tecidos vão ser mais molengas, existem joggers de visco lycra, e aí você vai ter que pensar qual a situação que você vai usar. Não, eu quero usar jogger pra todos os dias da minha vida, ou quase todos, pra sair, pra trabalhar, estilo casual, meu dia-a-dia. Então, evite as de visco lycra, por exemplo, né? Que tem que ficar muito mole, muito molinha, marcar, criar bolinhas, escolha os tecidos mais arrumadinhos, mais nobres, e eles vão te deixar, vão te dar mais possibilidades de uso, vão durar mais tempo. Bem, agora que eu já te convenci que a jogger é assim pra você, que funciona sim pro seu biotipo, eu vou te dar as diquinhas de como usar. Você pode sim usar esse modelo que é super esportivo e de uma forma mais elegante, mais clássica, né? E você vai fazer isso fazendo um mix de acessórios, de composição. Então, na hora de escolher a blusa, dê preferência de blusas que tem uma modelagem diferenciada, camisa social, modelagem mais estruturada, camisas com botão, brinquem com as texturas, transparências, rendas, pelinhos, frufruis, enfim, todo tipo de detalhe que você gostar, manga com babado, manga bufante, não tenha medo de ousar, de arriscar, de misturar as combinações de peças, né? Então, não tenha medo de pegar uma blusa com uma modelagem diferenciada, um tecido diferenciado e usar com a sua jogger, vai ficar muito legal. É muito legal você combinar esses universos esportivos com o mais clássico, bonito, né? Fazer esse mix traz muita personalidade pro seu look e dá muito certo. Ah, Julia, mas não sei, acho que eu vou começar usando as básicas, as blusas básicas, tá bom. Então, se você quer usar uma t-shirt básica, basicona, branca, então, traga algum detalhe diferenciado. Então, de repente, um mix de colares fininhos, prenda o seu cabelo de um jeito diferentão, coloca um tênis e sneakers, né? De couro, quem sabe? Uma sandália de salto. Dá uma incrementada, de alguma forma, com os acessórios, uma bolsa estruturada, né? Brinca com os acessórios e, aí, lembre-se que vai estar sempre bem casual mesmo esse look. Não vai ser um look que você vai usar pro seu escritório, por exemplo, né? Pra você trabalhar no escritório. Se você for trabalhar no seu escritório com uma calça jogger, você pode usar com um blazer, né? Por exemplo, uma peça de alfaiataria, vai ficar chiquinha, super elegante e vai funcionar muito bem. Uma outra forma de você usar nesse universo mais social, mais chique as suas calças joggers é usando com camisa social. Camisa branca fica super estilosa ou camisa de outras cores, né? Você pensar sempre na modelagem diferenciada, uma modelagem com um ar mais social, mais arrumado, vai trazer muita sofisticação pra combinar com essa calça jogger. E aí, os acessórios também, as bolsas estruturadas, você pode usar jogger com escarpão, com sandália. Fica muito legal, sandália de salto fino, de salto quadrado, fica muito legal. Os mulhos também, mulhos de bico fino, né? Pra quem não gosta de usar salto, tipo, eu não gosto muito de usar salto. Quando eu uso salto, eu salto quadrado, que eu acho mais confortável. Mas eu gosto muito de sapato flat, mulho flat, sandália flat, sabe? Mulho que ele tem um bico fino, fica muito legal. E você traz uma sofisticação. Uma outra dica legal pra você escolher o seu sapato é, como a jogger, ela tem um elástico no tornozelo, evite modelos que prendam no tornozelo. Tá até na moda aí, você vê várias fotos, né? As influencers usando uma sandália com amarração por cima do tornozelo. É muito legal, assim, de ver uma foto, fica lindo. Mas eu tenho, eu te confio que no dia a dia não vai ser tão confortável. Eu confesso que eu não tentei ainda, né? Não é um estilo que eu traria pro meu dia a dia. E a ideia desse canal é compartilhar dicas, né? Que você consiga colocar em prática de verdade na sua vida pra ter uma transformação, né? Inspirar, mais uma coisa inspiracional que você consiga colocar em prática. Então, assim, você vai ver muitas referências dessas sandálias por cima do tornozelo, apertando, amarrando a jogger ou as calças mais larguinhas e transformando numa jogger. Mas eu não sei se é muito confortável, tá? Se você usar, gostar, depois você me conta aqui. Ou se você não gostar, me conta também pra eu saber. E assim, visualmente, o que que é interessante você pensar? Ou você vai escolher sandálias que não tem amarração no tornozelo. Ou se tiver, nessa calça jogger sandália for preta, que a sandália seja preta pelo menos pra ficar ali, né? Combinando ou de preferência que ela seja nude, né? O tom da sua pele. Existem vários tons de pele, vários tons de sandália nude. Então, você vai ver o tom mais parecido com a sua pele. Porque o nude, ele meio que se esconde ali, né? Fica uma coisa, alonga o pé, sabe? Alonga a silhueta, não tem um corte brusco, né? Ela vai direto ali no tom nude. Outra opção são os sapatos que deixam o peito do seu pé mossa. Então, as sandálias, os mulhos que fiquem só na pontinha do dedo, né? E que deixem o peito do seu pé mossa e não prendam no tornozelo. São ideais pra você usar com as suas calças joggers. Que, claro, ficam incríveis com sneakers, né? Que são os tênis esportivos. Os tênis de couro, né? Inspirado nesse universo esportivo que se chama-se sneakers. Já teve outros nomes também, mas por enquanto é sneakers. Então, esses tênis são super estilosos e tem tudo a ver com esse universo das joggers, né? As joggers, elas têm total essência do estilo a pleasure. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal sobre esse estilo. O que é o atleta? É a junção das duas palavras em inglês, né? Athletic e leisure. Então, atlético e lazer. Então, é você usar esse estilo esportivo no seu dia a dia. E aí, os sneakers tem esse conceito, a pleasure, a jogger também, mas não precisa usá-las sempre juntas, tá? Pra trazer um ar sofisticado, inclusive, você é mais legal, mais interessante você combinar as suas joggers com sandálias de salto, escarpães e acessórios, né? Como bolsa de cores estruturada, acessórios mais chiques, mais sofisticados. Dá um toque especial. Os looks de conjuntinho, né? Da jogger, um conjuntinho com a blusa, conjuntinho com casaco, assim, são perfeitos pra viagens, pra você levar na sua mala de viagem ou pra você, de fato, viajar de avião, de carro, enfim. Eles são muito confortáveis e tem um Q, assim, bem casual. Então, são peças muito legais pra você fazer na sua mala de viagem pra ser os seus aerolux, né? As famosas aerolux. É uma peça bem legal pra você também fazer esse tipo de composição. Então, você vê como ele é versátil, né? De um passeio à tarde a uma viagem ao escritório, dependendo da composição que você faz. E aí, entra a ideia das terceiras peças, né? Então, exatamente pra um escritório, você combinar ele com blazer, fica super estiloso. Também dá uma jovelidade no seu look de trabalho. Porque se você sempre trabalha de blazer e calça social, só vai mudando a cor, isso é muito comum de acontecer, né? De as pessoas fazerem. Eu já fiz isso no meu passado, inclusive, né? Confesso que eu também comprava uma peça de várias cores iguais. Isso não é legal, não te ajuda. Então, assim, você variar a modelagem é o mais importante, sabe? Se você tem um blazer, que é uma peça de alfaiataria, né? Chiquérrimo, super versátil. Você coloca ele com uma jogger esportiva de um tecido nobre, um material que fica legal pra você. Na modelagem que te valoriza, né? Lembrar sempre desses detalhes. Nossa, sabe? incrível. Você traz uma modernidade. Você não precisa ficar, assim, careta, sabe? Com aquele ar careta de escritório, de uma roupa muito social, né? Que, às vezes, dá uma impressão de estar envelhecendo. Você traz uma jovialidade, uma modernidade. Fica super bacana essa composição. E aí, pode estar com uma blusa mais arrumada, uma camisa social, né? Ou, quem sabe, até uma t-shirt com uma frase bacana numa sexta-feira, assim, né? Aqueles dias mais liberados do escritório. Uma frase bacana com um blazer e a sua jogger, um escarpão super chique, uma sandália super chique. Vai ficar muito legal, vai ficar confortável de você trabalhar. Você vai trazer um pouco da sua personalidade, né? E você vai estar diferente. Isso faz com que você se sinta mais confiante pra se relacionar com as pessoas, da sua vida, do seu trabalho, da sua vida pessoal, pra se colocar, né? Colocar suas ideias no seu trabalho, enfim. É muito importante você estar com a sua autoestima lá em cima. E aí, pra quem mora nas regiões mais frias, né? Ou quem é que nem eu, assim, também friorenta no inverno, as joggers são uma ótima opção pra você fazer os looks quentinhos de inverno. Então, as joggers, você pode usar ela com uma jaqueta jeans, você pode usar ela com um casaco quentinho fofinho ou até com trench coat, né? Um desses casacos mais longos, bem quentinhos. Então, você não precisa estar usando sempre calça jeans, por exemplo. A jogger, ela combina com várias ocasiões e traz esse ar diferente, moderno, com aspiração no esportivo e vai te deixar quentinho e estilosa sempre. Então, você pode usar ela com um look super elegante pro seu escritório e também pode trazer um ar diferente pro seu inverno nesses looks quentinhos usando ela também. E quando eu falo de terceira peça, a composição pode ser uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans, um casaqueto mais alinhado, mais clássico e você usa com a sua jogger, né? O blazer que eu já falei, o trench coat que eu já falei e você vai variando a combinação do sapato. Então, um dia você pode estar com um snickers, um dia você pode estar com uma sandália de salto, um dia você pode estar com um escarpão, um dia com mule. Então, é muito versátil, tá? E é interessante você realmente, de fato, entender essa versatilidade dessa peça, que ela vai te levar pra um passeio super bacana no final de semana e trocou os acessórios, que você vai pro escritório com ela e, enfim, não tenha medo de testar, capricha nos acessórios, brinca com os colares, acessórios de cabelo também, não tenha medo de arriscar de testar essas misturas, né? As blusas com mais detalhes trazem um glamour diferente, uma sofisticação bacana pra você fazer suas combinações com as calças joggers, tá bom? Eu espero que essas dicas te ajudem de verdade, tá? Que você consiga colocá-las em prática e se você tem mais alguma dúvida sobre alguma peça aí da moda, alguma peça que você goste, que você tem no seu armário, mas que você não sabe usar, me escreve aqui qual é que eu vou fazer um vídeo pra você, eu vou amar fazer um vídeo só pra te ajudar, com dicas preciosas aí de como usar a sua peça em que tá parada no armário de muitas e muitas formas, tá bom? E se você gostou desse vídeo e se interessa por dicas sobre moda, dicas pra você se sentir bonita, levantar essa autoestima, não esquece de se inscrever aqui no canal e dá uma olhada nos próximos vídeos que eu tô sugerindo pra você. Um beijo e a gente se vê na próxima dica!